Música 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 Vamos lá então, vou começar o Bolão dos Cardos Uuuu GSTV, vice-líder, não Vamos começar com a líder, com a Cris Cris, líder do bolão Vamos lá Abrindo o Pro Game Contra a CNB Puxada esse jogo aí Puxada E aí, o que você acha? Empate Empate E logo depois, Team One contra a Red Team One é Red Red Jestevarus Para de jogar Pokémon Quem que você pegou aí? Acabei de pegar um Heracross enorme, dois mil e sem CP Caralho CP não, PC Agora é PC, não existe mais CP? Não, porque agora em português é ponto de combate Outros combate Vamo lá Gu, Pro Game conta CNB Pro Game 2x0 e Red 2x0 Red 2x0, beleza Pro Game 2x0 e Red 2x0 E a Cris apostou o que? A Cris apostou diferente Ela apostou empate e Red Eu vou apostar Pro Game 2x0 também e Red 2x0 também Então essas são as minhas duas apostas Vou lá dentro ver se eu falo com os Caster Antes de passar, será que eu consigo? Não, não, já tão no finalzinho Já tão no finalzinho, né? Não, eu faço com o Dossil e o Pugelão quando eles voltarem E o Xayap e o Skit e depois eles me passam Uma aposta No intervalo eu vou lá falar com eles Vamo lá, faltava o Dossil Vamo para o Balão Pro Game contra CNB 2x0 Pro Game 2x0 Pro Game Red contra T1 2x0 T1 não, né? Tx1 É, Pro Game... Red contra Tx1 Foi o que eu falei Tava tentando ver se tava esperto 2x0 TG 2x0 Red Falta só o Meloncito Meloncito que tá lá dentro Vou esperar ele chegar aqui Eu já pego a aposta do Meloncito Vamo dar nada Vamo lá, Belão Pro Game contra CNB 2x0 Pro Game 2x0 Red Ah, tá bom então Só a Cris apostou diferente O que ela apostou? Ela apostou empate e Red Ela tá em primeiro, né? Tá Pessoal, tá rolando CNB Eu vou entrar aqui Tá rolando CNB contra Pro Game Jogo 2 Tá aqui na porta Ele empurrou o team Foi imediato o dano, mas Olha essa jogada do Goku Jogou pra longe O Zed Conseguiu criar espaço Foi o mais importante E daí quando chega o Vash A barreira tava de pé Ele não tinha gasto pra se definir Naquele momento Como a gente já falou O Zed É galera, então Pro Game Vou puxar a app Ou com o Skitch Pra eles entrevistarem aí os jogadores Nesse jogo E aí no final da segunda partida Entre o Red e T-Show Eu pego e entrevisto a galera Beleza? Bora que bora Olá, eu sou o chefe Oi, tudo bem? Nossa, eu falei tudo errado Olá Eu sou o chefe Estou no Muriço Oteste Brincadeira É do Tichinha E aí, estamos aqui O negócio do Tichinha Tocou pro PBO Mito Jogou pra caralha os dois jogos Fiz uma, né? Fiz uma, né? Não, esse segundo jogo Você jogou pra você e pelo outro Não acertou uma sentença, menino Vai, vai, vai Mas jogou bem Jogaram muito bem, por sinal Os dois jogos O que é que vocês mudaram? Porque eu falei durante o jogo Parece que vocês sentiram o gostinho da vitória E ficaram viciados Mas foi no final da temporada Infelizmente vocês jogaram muito bem O que é que tava faltando? Que você acha, velho? Ah, cara Acho que Depois da primeira vitória A gente balou Porque Não, contra a Pro Game Tem que Tem que gritar O negócio do professor Foi muito legal isso O professor não tem como Não, tipo Ele arrancou 100 de vida Do Woz Ash na lane No primeiro jogo Já deu um gritão Que isso, velho Que cara louco E a gente falou, mano Vamos gritar pra esse cara aí Vamos ficar calado não E dando o que deu A gente quase conseguiu ganhar o segundo jogo É Foi coisa mínima ali Que a gente não conseguiu fechar Acho que Acho que faltou um pouco De proatividade nossa No começo do jogo A gente tava errando muito Mas só que Foi um bom jogo Foi um bom jogo Foi um bom jogo E assim, pra vocês essa partida Foi assim, vocês entraram meio que Ah, não vale nada Mas valia muita coisa Não valia Vocês saírem automático Do arrebaixamento Vocês saíram Então já é de boaça E vocês empolgam muito agora Pra chegar no Relegation Vocês vão chegar Jogando pra caramba Sim Então você acha que isso é importante Chegar no Relegation Tipo, nossa, voltamos a nossa fase Cara, eu não sei se é Tipo, se a gente voltou Na nossa Pior fase É isso aí Isso é uma boa pista também Vocês acham que vocês voltaram? Não, acho que não Acho que não A gente tá bem longe do que a gente pode ser Tipo, infelizmente a gente Conseguiu empolgar agora No final do split Só que Pra Relegation a gente vai estar muito bem Eu acredito É A gente vai Tem umas duas, três semanas Eu acho Com a Relegation até lá Então A gente vai treinar bastante É Eu acho que é isso aí É isso aí É isso aí É Sempre continuar na CNB Não sei tipo, o que vai ser É Como eu já falei em várias entrevistas Foi eles que me revelaram Eles que me colocaram aqui Então É vontade de identificar Mas Não sei como que vai ser Mas uma certeza vocês podem ter que A CNB vai vir muito forte É o próximo split E é isso Isso aí então Boa sorte na Relegation Estão aqui com um negócio de chinha Skybatch Velho Uma série muito boa de vocês dois Tanto da CNB quanto da Pro Game Mas pra vocês não foi o melhor resultado Mas Vocês ainda estão na corrida Ainda até agora depende de algumas coisas O que é que você acha que faltou Pra Ser a Pro Game que tava Nas cabeças do tempo inteiro Nesse jogo Nessa série Faltou Foi Ah No primeiro jogo Foi meio Ah Nem sei dizer direito Foi mais Foi mais que a gente Afogou um pouco no início A gente forçou onde a gente não deveria Falei pro Ranger Quando o jogo tava começando Que a gente não lancava a Fiora Foi ele sem Red E eu tava nível 2 Tinha algum destacado Então não tinha como ir Aí a gente quis ir Do mesmo jeito Assim Culpa minha Também E dele Culpa nossa no caso A gente é um time E a Fiora Ela ficou Por causa dessa aqui Ela ficou muito free E no No decorrer do jogo Eu fiz várias decisões Não várias Eu cometi algumas decisões erradas Eu consegui segurar a Fiora Mesmo ela Na frente assim Debaixo da minha torre O relame da Evalva A gente tinha pressão no mid E com a pressão no mid A gente só rodava na Fiora A gente não conseguiu fazer isso Porque a gente não Percebeu isso direito No meio do jogo Então foi basicamente isso A gente fez decisões erradas E nos anos erradas E você acha que esse 7.14 Influenciou alguma coisa Dos times que estavam piores Por enquanto a gente só tem A amostra da CNB e de vocês Mas você acha que influenciou muito No estilo de jogo 7.14? Mais ou menos A gente mudou bastante Dos outros Dos outros Pets pra esse agora A gente tentou Tank jungle Com tank top E no primeiro jogo Não deu muito certo Mas no segundo A gente conseguia encaixar Com o jogar top Mas é Foi basicamente isso E assim Agora vocês vão depender Só de vocês Tem que assistir todos os jogos Pra ver como vai rolar Passando muito bem Mas caso aconteça Essa derrapada aí E vocês não classifiquem Para os playoffs Como é que fica a cabeça Para 2018? Qual o planejamento de vocês E o CBLOL? Ah, para 2018 A gente não tem certeza ainda A gente tem que Pensar Nosso foco mesmo Claro que todo mundo Do time queria ganhar Mas o foco para a equipe mesmo Era se mantendo o CBLOL Esse split E ir pro X No próximo ano É isso aí Boa sorte pra vocês Agora aí Na torcida Pra ver Que vai rolar Valeu E até a próxima Galera, acabou agora Então Red Canis 2x0 Não foi nada fácil E eu estou indo lá gravar Vou pegar uma entrevistinha Tanto com a T-Show Quanto com a Red Canals Pessoal Eu estou aqui com o Broken Shard Ele vai fazer a primeira entrevista Em português Da vida dele Vou falar só em português Quero ver o quanto ele entende Sim Tudo bem? Sim Sim O que aconteceu? Por que os dois jogos foram complicados? Foram difíceis? T-Show Jogo muito bom T-Show Jogo muito bom Fora CBLOL Então A mesma pressão A Red Canis Jogo muito Novo Mal Mal Muito mal E Muito pressão Muito Indecisiveness Mas Mas É Mas É Agora 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 Red Canis In playoffs Contra Jono Aqui Eu Você Eu quero Eu quero Eu quero Team 1 Oh legal Agora eu falo em inglês Eu quero I want to beat Team 1 Semifinals Ok, mas o que aconteceu? Por que esse jogo foi tão difícil? Olha T-Show T-Show Quando você é uma equipe como essa Quando você não tem pressão E não tem nada para perder Isso traz o melhor dos seus jogadores E nós Temos pressão Porque era importante Para nos ganhar Para chegar ao playoffs Então Obviamente Houve uma indecisiveness Mas talvez T-Show Nós apenas fazemos o que quer E Sempre acontece Veja em todas as ligas No mundo Quando a equipe não tem nada para perder Eles jogam o melhor Ok Obrigado 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 É isso aí galera Eu vou colocar a legenda aqui ó Ou não Você se vira para entender depois Sem a legenda também né Isso Aí vai de quem De quem entende inglês ou não Porque assim Eu não sei colocar legenda Eu tenho uma ideia Porque sou eu que edito E eu sou ruim em editar Então 6 eu não conseguir Tá bom? Deus minha Pegou o seu primeiro abate Uuuuuh 5 5 5 Vamos conversar Seu pai tá livre? Vamos lá no... É melhor ir lá né Ficar mais bonitinho Deus minha Eu Primeiramente Semelor chega ao fim Para você para ter show no momento Vamos para o circuito desafiante Qual foi o... Como eu posso dizer aí Qual o geral que você dá da campanha O aprendizado que fica Não foi... A gente viu que foi 014 Mas o que deu para tirar disso tudo? Se dá para tirar alguma coisa Cara, deu para tirar muita coisa Estilos de jogos diferentes Coisas que eu aprendi muito Como eu falei Eu sempre falei Eu cresci muito individualmente Como pro player Como pessoa Como profissional Cara, você é um post como pessoa É, não é isso? Você não mudou nem aqui Tá falando lá Eu corto, eu corto Eu corto Você falou pessoa Ele falou pessoa Corta, corta Ah, beleza Eu cobro, princesa Eu cobro Então Deu para tirar muita coisa Eu evoluo muito nessas últimas semanas Nesse civilão em si Como pessoa Como profissional Tendo atitudes Muito mais positivas Trazendo conteúdo Para a galera Que é menos experiente Como eu sempre fui ali atrás Sempre estava correndo As coisas Estava me dedicando Ao extremo E... Assim a gente chegou ao fim Mas não acho que Foi tão ruim assim A gente conseguia Alguns jogos encaixar Mas a maioria dos jogos não encaixavam Então Serve de aprendizado para o futuro Duas coisas Você acha que vocês jogaram mais soltos Porque antes do jogo contra a Red Série contra a Red Porque vocês já estavam eliminados? Ou... E outra coisa Você pretende continuar jogando? Até show pra gente continuar com essa equipe? Não foi conversado isso? Como é que tá? A primeira pergunta é Sobre se a gente foi... Não A gente não tava... Nossa Vamos jogar mais A gente tava mais... A gente tava mais solto Porque a gente já sabia um pouco Da possibilidade da gente ser rebaixado Então a gente já tava um pouquinho mais... A gente queria se divertir um pouco mais A gente queria... Na real a gente também queria tirar muito um jogo da Red Pelo menos pra ter aquela vitória E... A gente conseguiu fazer dois jogos bons Os jogos encaixaram muito bem Só que faltou uma experiência Porque a maioria dos jogos a gente não chegava nesse ponto Então quando agora chegou A gente não sabia Tipo... A gente não sabia o que fazer Vamos, não vamos Mas pô... Não... A gente... A gente... Ali tava ok A gente jogou muito bem no game A gente tava fazendo as coisas E... Eu vou continuar jogando Eu... Quando eu voltei... De aposentadoria Eu prometi pra mim mesmo Que depende do que acontecesse Do problema Depende dos problemas que acontecessem Eu ia passar por cima disso tudo E eu passei dessa vez Todos os problemas que a gente teve Todas as dificuldades que a gente teve Eu passei por cima Eu continuo me dedicando Continuei não desistindo E... O resultado foi esse Nessa última semana Eu não destruí de jogar Eu não aguentava mais Eu tava... Sobrecarregado muito Porque eu falei Velho, eu não posso jogar mal Essa última semana Pra mim mesmo Isso foi como pessoal Eu não posso jogar mal Eu não posso jogar mal Porque... Eu não voltei a jogar à toa Tudo bem A gente não ganhou Vai ter crítica? Vai Mas... Eu sei que eu tô orgulhoso de mim Pelo menos pra esse último jogo Porque eu consegui fazer a minha parte Eu consegui implementar E ter impacto no jogo Que é o que eu vinha fazendo Dentro dos jogos E uma melhora É então E foi como eu falei Minha evolução foi muito grande Com muitos players Eu tive muito feedback positivo Tanto da comissão técnica Dos próprios players Como de outros times também Que me englojaram bastante Então... Eu acho que... Eu fico bem feliz comigo mesmo E com tudo isso Muito sempre Obrigado Teus Minha Valeu Te vejo ainda viu Te vejo ainda muito Muito Teus Minha Te show Dando adeus aí ao CBLOIRO Tem que jogar o Squid Desafiante agora No próximo Split Sabe né A T Show tem que jogar Mas a gente não sabe Se os outros jogadores Às vezes saem do time Vão pra outro E continuam no CBLOL Então é um momento complicado aí Da T Show no CBLOL Parabéns Todo mundo torceu Parabéns pessoal da T Show Estou assistindo Foram bem Foram... Acho que a organização foi sensacional Precisamos de mais organizações Com a T Show Aqui no nosso CBLOL Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Galera primeiramente duas coisas As apostas do Skit e do Shep Foram feitas fora da Câmara Porque eles já estavam em posição Para entrar na transmissão E eu não consegui gravar com eles Mas eles apostaram empate Pro Gaming e CNB E apostaram vitória da Red Então foram... As duas apostas foram iguais O resultado vai estar no bolão Lembrando que a tabela sai sempre de domingo Não sai no vídeo de sábado Fechou Bahia? Fechou é nós! Vamos que vamos! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E a gente se vê no próximo Valeu e até! Fui!